A festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se dará início a partir do dia 19 e irá até o dia 27. E logo após, a programação continuará com o bingo e o show ficará por conta da Banda Garage Urbana. A festividade irá trazer como novidade o palco que será montado em frente à igreja. Além disso, terá vendas de comidas típicas e show de bandas locais. O evento será aberto ao público e o dirigente deixa seu convite à população brevense. Amanhã nós estamos iniciando a festividade de Nossa Padroeira, Nossa Mãe do Perpétuo Socorro. E este ano teremos uma novidade que a dinâmica será outra. A comissão geral, a coordenação geral que está formada aí à frente está o professor Maxi Charlie, a professora Socorro Marques. E tem toda uma equipe que está ajudando a coordenação geral, como eu também faço parte dessa equipe. E nós vamos fazer em forma de quermesse, será que feito em frente à Altagast e à nossa igreja, onde nós já estamos com o apoio das autoridades para que fechemos aqui o espaço. E toda noite teremos também atrações culturais. A missa será às 19h30, a partir de amanhã. Com a exceção de quinta-feira, que quinta-feira é Corpus Christi. Então toda a programação será voltada para Corpus Christi. Então não teremos a parte social aqui no dia, na quinta-feira. Então a festividade deste ano está com apoio de muitas pessoas, graças a Deus, estamos tendo muito apoio. Tracemos como tema, vocês podem ver, Mãe do Perpétuo Socorro, fazer um coração fraterno, dê um coração fraterno a todos nós, para que possamos promover a justiça. Nesse tema que nós estamos nos fundamentando, estamos nos baseando para levar para a comunidade, principalmente a missão. Teremos bingo, teremos atração, como aqui na programação nós temos aí os nossos colaboradores. Vou mostrar aqui para vocês o pessoal que vai se apresentar aqui na nossa comunidade. Vamos começar com garagem urbana, a primeira noite de atração teremos aqui garagem urbana. Na segunda, no caso do dia 21, teremos também, dia 22, grupo Evolu Samba. Dia 23, banda Habeas Corpus. Dia 24, será o Tita e o John dos Teclados. Dia 25, a Júlia Vieira. Dia 26, o Hilde Forrozão. E dia 27, o projeto Pagode VIP. Então, são grupos que estão colaborando conosco, para que nós tenhamos aí noites bem agradáveis. Vai ser aqui em frente, nós vamos trabalhar aí para dar todo um apoio para a nossa comunidade, para chamar a atenção da nossa comunidade. Estamos aí com o nosso brechó, muitas pessoas colaborando. E nós somos gratos mesmo por tanta gente que está colaborando, que depois nós vamos, nossos coordenadores aí, tanto o professor Marques e Charlie, como a professora do socorro Marques, eles irão agradecer a todos os nossos colaboradores e a vocês que estão dando esse apoio muito importante para todos nós. Mas o importante mesmo é que você venha conosco todas as noites, participando da parte religiosa. Depois nós vamos nos divertir aí com, vamos ter mingau de milho, vamos ter maniçoba, vamos ter vatapá, vamos ter outras iguarias aí. E além das pessoas que estão colaborando conosco aí na parte de conseguir mais recursos principalmente para a restauração da nossa igreja.